Respostas rápidas pra caixinha de perguntas que eu postei no meu story durante a última semana, vambora! Quanto cobrarem uma liberação pra artistas iniciantes? Se você também for um compositor iniciante, você pode cobrar ali entre mil e dois mil reais nessa liberação simples. Então, mil e quinhentos de média ali, bom demais, já é um ótimo preço pra você começar a cobrar pelas suas liberações simples. Sabendo que, na maioria das vezes, o compositor é artista iniciante, unir a liberação sem ônus vai ser bom pros dois. Tanto pra você se validar no mercado através dessa música, quanto pra gerar prova social. Quanto pro artista poder ali ter um respiro pra pegar esse dinheiro que ele já tem muitas vezes pouco e investir no próprio lançamento da música. O que você acha de usar o chat EPT na hora da composição? Pode ser válido se ele for usado como briefing. Então, você vai jogar um tema lá e vai falar, olha, me mostre opções do mercado sertanejo, como eles abordam esse tema. Mas, eu não uso. Música tá no top 200 e o empresário não quer pagar a liberação, derrubar ou não. Bom, quando uma música entra pra charts, assim, e tá tendo plays significativos, você vai ganhar mais com distribuição de direitos autorais do que com uma liberação. Então, se você derrubar essa música por conta de uma liberação, às vezes, de 5 mil reais ou uma exclusividade de 10 mil, você pode estar perdendo os direitos autorais. A melhor forma é negociar pra receber essa liberação, porque o artista precisa dessa liberação pra poder estar trabalhando a música. Mas, sem derrubar essa música, porque senão você também vai perder os direitos autorais. O compositor precisa registrar sua música? Como? Precisa sim. Mas, sem todo esse mito que se criou sobre cartório, biblioteca nacional. Pega ali a letra da sua música, a data, o título, os compositores. Envia um e-mail pra um e-mail seu também, uma segunda conta sua. Com todas as informações, o áudio da música. E aquilo ali já vai servir como prova de anterioridade. Como funciona um contrato assistido? Quando um compositor ainda é menor de idade e precisa fazer um contrato de liberação de uma música pra um artista, o pai ou mãe ou o responsável vai assinar pelo compositor. Mas, mostrando ali que o pai ou a mãe ou o responsável vai assinar pelo compositor. O artista pagou a exclusividade, fez clipe e não lançou. Como sair dessa frustração? Parte pra próxima. Isso já é um resultado gigante, isso já mostra que você tá no caminho. Mas não é isso que vai te fazer estourar, nem ficar rico, nem ganhar dinheiro com composição. O que vai te fazer são vários desses. E no meio desses vários, sempre vão ter os que vão acabar não lançando, os que não vão dar em nada. Mas o que vai fazer você ter sucesso é a constância e o volume disso aqui. Boa tarde, Zé. Gostaria de saber quanto tempo determinar para uma liberação sem ônus. Abraço. Liberação simples, com ou sem ônus, não tem prazo. Ela pode ter um prazo de gravação. Tipo, ó, você tem três meses pra lançar, dois meses pra lançar. Agora, como ela é simples, o artista vai poder trabalhar com ela durante toda a vida dele. Porém, se um outro chega e pega exclusividade, ele bloqueia futuras liberações. O que paga uma exclusividade, por exemplo, ele sabe que as anteriores, que foram simples ali, elas vão poder continuar fazendo o seu trabalho. O que não pode é novos fonogramas. Cara, se você tá aqui até agora, curte esse vídeo, compartilha pro seu parceiro de composição. E sempre manda pergunta nas caixinhas de perguntas, que toda segunda-feira agora eu vou fazer as respostas rápidas de algumas perguntas que vocês fizeram lá na caixinha. Bora, tamo junto. Tchau. Tchau.